Já começou? Cadê o meu foi? Cadê o meu foi? Cadê o meu foi? Pense, deixe Quem sabe tudo passa Tente entender Tudo que te desespera Não alimentei Aquilo que te amedronta Faça valer Tudo que te fez aprender Não, não Não é real o que te assusta Lembre-se do que te acalma Não, não Não é real o que te assusta 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 Tente entender Tudo que te desespera Não alimente Aquilo que te amedronta Tente entender Não 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 é real o que te assusta Nem descendo o que te acalma Não 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 é real o que te assusta Nem Não é real o que te assusta Obrigado.